Olá meus amigos e amigas de Lagoa Dourada, Marcelo Ramos aqui falando, eu estou passando aqui para agradecer todo o carinho de vocês aí comigo, no bloco Sangue Azul, foi uma noite maravilhosa, onde eu fiquei muito feliz, muito feliz, de verdade tá, fiquem com Deus, um beijo no coração e tomara que o ano que vem eu possa estar de novo participando com vocês, valeu? Um abraço, tamo junto, abração aí do Flecha Azul. Somos Cruzeiro, nós somos loucos, somos Cruzeiro, direcção dos loucos da cabeça, a mão de um Cruzeiro que é o que interessa, o mundo inteiro tem a vez bandeira, queremos campeões e não se esqueça. Nós somos loucos, somos Cruzeiro, nós somos loucos, somos Cruzeiro, direcção dos loucos da cabeça, a mão de um Cruzeiro que mereça, o mundo inteiro tem a vez bandeira, queremos campeões e não se esqueça. Nos somos loucos, somos Cruzeiro, direcção dos loucos da cabeça, a mão de um Cruzeiro que mereça, O mundo inteiro tem a cabeça negra Seremos campeões e não se esqueça Nós somos loucos, somos cruzeiros Nós somos loucos, somos cruzeiros Nós somos loucos da cabeça Nós somos cruzeiros e não se esqueça Nós somos cruzeiros e não se esqueça Nós somos cruzeiros e não se esqueça